Essa é a família Bonde de 90 Bonde de 90 é nóis Bonde de 90 Vem aqui pra falar para os funqueiros Que o funk é destaque hoje no país inteiro Assim em rádio, jornal e televisão E nos bailes funk envolvendo essa nação Vamos lá, nos Xuxa Hits e também CLT Estas programações são especialmente a vocês Então eu digo vamos fazer diferente Bale funk não é ringue, ele é feito para a gente Então vamo, vamo lá galera, vamo zoar com amor Você tá curtindo o programa Bonde de 90? Este é o recado, é o conselho que eu te dou Vá, vá, vamo lá galera, zoando com sentimento O funk é muito lindo, é o abalo do momento Vá, 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 vamo lá galera, vamo zoar com amor Este é o recado, é o conselho que eu te dou Vá, vá, vamo lá galera, zoando com sentimento O funk é muito lindo, é o abalo do momento Essa parte pro DJ aqui eu mando, então fique ligado na batida que eu canso Soltando o melody, montagem, funk e rap, assim nesse salão todo mundo se diverte É, no Rio tem Malboro e Tubarão, aqui em Vitória os MC são muito bons E embalando na dupla que abalou geral, é Rio Sul do Barrão, Eduardo de Coqueirão Então vamo, vamo lá galera, vamo zoar com amor, este é um recado, é um conselho que eu te dou Vá, 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 vamo lá galera, zoando com sentimento, o funk é muito lindo, é o abalo do momento Vá, 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 vamo lá galera, vamo zoar com amor, este é um recado, é um conselho que eu te dou Vá, 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 vamo lá galera, zoando com sentimento, o funk é muito lindo, é o abalo do momento Agora eu vou falar o que temos aqui No Espírito Santo já tem muita MC Vem, vem, vem Miquei, Bata, Lolo, Paraju e o Gladinho Tomi, Ivereu, CDF e o Laurinho É, Ricardo e Teto, Sonhador e o Pezão Jefinho e Flavinho, Sinistro e o Falcão A Jola, o Gui, Erle, Leandro e Leonardo Mas a dupla que a Bala é o Neus e o Eduardo Vamo, vamo lá galera, vamo zoar com amor Sequência Pond de 90 Vamo, vamo lá galera, zoando com sentimento O funk é muito lindo, é o abalo do momento Vamo, vamo lá galera, vamo zoar com amor Este é um recado, é um conselho que eu te dou Vamo, vamo lá galera, zoando com sentimento O funk é muito lindo, é o abalo do momento Um mundo lindo de encanto e fantasia O funk surgiu despertando a magia Pond de 90 Nós mamé Tinha audiência cada dia que passava Deus fez o céu e Deus também fez o mar E deu pra noite uma linda lua brilhar Tu vens, tu vens, que o tempo funk já chegou Você está curtindo o Pond de 90 Tu vens, tu vens, demorou mas admirou No salão mais de ponte tudo pode ser Como se fosse Adão e é Bel e você O tempo funk nos inspira a esperança E nesse tempo o melhor é ser criança A ilusão também vai entrar nessa dança Pegar carona no cometa que se lança Que se lança com a magia do encanto No paraíso eu vi a flor do amor brotando Tu vens, tu vens, que o tempo funk já chegou Tu vens, tu vens, demorou mas admirou O tempo não liga pra vida e a morte Declina em decisão no peito ou bate forte Hoje a magia voa com a emoção E no meu será descoberta da ilusão No baile funk surgem novas emoções No break boado as alucinações Pare e reflita em busca de orientação Se lembre que no peito bate um coração Tu vens, tu vens, que o tempo funk já chegou O bonde de noventa é mais uma dez Demorou mas admirou A vida é rápida então me dê a mão O tempo voa mais do que a própria canção Santa Maria vem pro bonde alucinante Adrenalina vem cem por cento no sangue Aqui eu canto com muita satisfação Na ilha eu sou o MC ex-campeão Na ilha eu sou o MC ex-campeão Aqui eu canto com muita satisfação Na ilha eu sou o MC ex-campeão Tu vens, tu vens, que o tempo funk já chegou Onde? Dia noventa! Dia noventa! Vens, tu vens, demorou mas admirou Demorou mas admirou Demorou mas admirou Onde de noventa? Nós, mamé! Vamos ao Egito para ver se era verdade Se as egípcias dançavam com sensualidade Era verdade e eu fiquei de boca aberta Vi que a minha intuição estava certa Loiras e morenas mexendo a cadeira Com o jeito envolvente que eu fiquei de bobeira Uma tremenda gata, um tremendo avião Quando mexe a cadeira balança o meu coração Uma tremenda gata, um tremendo avião Quando mexe a cadeira balança o meu coração Venha para ter daqui, eu vou te ensinar E pire a bundinha e comece a rebolar Mas tome cuidado que eu vou te seduzir Você vai ficar molhada quando a minha cobra sorrir Venha para ter daqui, eu vou te ensinar E pire a bundinha e comece a rebolar Mas tome cuidado que eu vou te seduzir Você vai ficar molhada quando a minha cobra sorrir Se quiser aprender, eu posso te ensinar Essa dança envolvente é a dança de Alibaba Levante suas mãos pra cima e mexe a parte de baixo Eu fico me perguntando onde é que eu me encaixo Essa dança do Oriente que vai, eles vão invadir Mas segue, segue o suau que faz nossa tenda subir Levanta cobre, sobe tenda, faz até múmia andar Essa dança envolvente é a dança de Alibaba Ah, 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 a dança de Alibaba Venha para ter daqui, eu vou te ensinar E pire a bundinha e comece a rebolar Mas tome cuidado que eu vou te seduzir Você vai ficar molhada quando a minha cobra sorrir Venha para ter daqui, eu vou te ensinar E pire a bundinha e comece a rebolar Mas tome cuidado que eu vou te seduzir Você vai ficar molhada quando a minha cobra sorrir Oh, feiticeira, feiticeira Essa menina não tá de brincadeira Oh, feiticeira, feiticeira Vem remexer, fazer amor comigo a noite inteira Tô no deserto, no sol que te atipaqueira E nessas dunas tão macias, aceitar e rolar Quarenta graus queimando o meu corpo de prazer Fiz a areia do Sahara toda derretei Não foi miragem tudo aquilo que um dia eu vi A feiticeira toda linda sorrindo pra mim Alucinado e excitado preso em seu feitiço E nas areias escaldantes fez amor comigo O seu umbigo é um pecado a boca tentação Oh, feiticeira, faz de conta que sou teu suprão Quero beijar a tua boca e vencer devagar Até chegar naquele lugar Oh, feiticeira, quero ver você dançar Oh, feiticeira, rosada vem me amar Oh, feiticeira, rosada vem me amar Tô no deserto, no sol que te atipaqueira E nessas dunas tão macias, aceitar e rolar Quarenta graus queimando o meu corpo de prazer Fiz a areia do Sahara toda derretei Não foi miragem tudo aquilo que um dia eu vi A feiticeira toda linda sorrindo pra mim Alucinado e excitado preso em seu feitiço E nas areias escaldantes fez amor comigo O seu umbigo é um pecado a boca tentação Oh, feiticeira, faz de conta que sou teu suprão Quero beijar a tua boca e vencer devagar Até chegar naquele lugar Oh, feiticeira, quero ver você dançar Oh, feiticeira, rosada vem me amar Oh, feiticeira, rosada vem me amar Você está curtindo o bonde de noventa O bonde de noventa Oh, feiticeira, rosada vem me amar Primeiro você me disse Pra que eu não ficasse triste mais Não entendi por que Apenas eu não liguei Somente me entreguei pra você De corpo e alma Nunca pensei em te deixar Meu sonho é viver pra te amar E eu aprendi que tudo acabou E hoje eu já sei que me deixou Que me deixou Faço de tudo pra te esquecer Procuro em outro alguém mas não é você Eu vivo tentando mas não dá Já chega não vou mais me enganar Onde de noventa Onde que eu não sei? Por que quero você? Pare e pense no que aconteceu Os seus motivos também são meus Quando é que vamos acordar Me dê uma chance que eu quero te amar Deixa de lado o que passou Você é tudo que me restou Somos escravos da remoção E prisioneiros do coração Essa é a família Bonde de noventa Tri, tri, tri Bonde de noventa Bonde de noventa Bonde de noventa Primeiro você me disse Pra que eu não ficasse triste Mas eu não entendi porquê Apenas eu não liguei Somente me entreguei pra você De corpo e alma Nunca pensei Nunca pensei em te deixar Meu sonho é viver pra te amar E eu aprendi que tudo acabou E hoje já sei que me deixou Que me deixou Que me deixou Faço de tudo pra te esquecer Procuro em outro alguém Mas não é você Eu vivo tentando Mas não dá Já chega não vou mais me enganar Por que eu amo você Por que eu quero você Pare e pense no que aconteceu Os seus motivos também são meus Quando é que vamos acordar Me dê uma chance que eu quero te amar Deixe de lado o que passou Você é tudo que me restou Somos escravos da emoção E prisioneiros do coração Você está curtindo O Ponte de Noventa Amor, me perdoa Só agora eu percebi o quanto te amava Dessa vez é de coração Te peço perdão pelo que aconteceu Sei que nessa história O culpado fui eu Depois de tantas brigas Aprendi a perder Mas o pior de tudo Foi esquecer você As pessoas que desprezam O lindo amor Mas só depois que perdem Elas vão dar valor Está tudo perdido E está tudo acabado Estou aqui tão só você Com outro do seu lado Vem, 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 vem Vem comigo Quero que não me julgue Como um simples amigo Vem, vem, vem Vem, vem Vem comigo Amor volta pra mim É tudo que eu preciso O homem solitário É o homem que quer E tá sozinho Nesse mundo Que tem tanta mulher É Demora tanto achar Este amor verdadeiro Perdido por aí Como uma agulha no palheiro Quando te vi no baile Você estava triste Eu logo pensei Mais uma chance Existe Quando cheguei perto Não podia acreditar Ela me abraçou chorando Me pedindo pra voltar Agora vou pro baile Tranquilo e sossegado Amor verdadeiro É Com ela do meu lado Vem, vem, vem Vem comigo Quero que não me julgue Como um simples amigo Vem, vem, vem 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 comigo Amor volta pra mim É tudo que eu preciso Tem gente de olho grande Andando por aí Procurando uma paixão Para poder destruir Se nossa paixão é forte É forte o bastante Pra acabar com a inveja Dessa gente ignorante Se você quer uma pessoa Te falo não desista Talvez dentro dela Alguma chance exista Se por acaso essa pessoa Não quiser você Tenha força meu amigo Aprenda a perder Eu sou MC Flavinho Eu sou MC Jefinho Nós cortamos esse rap Pra vocês os gamazinhos Vem, vem Vem, vem Vem comigo Quero que não me julgue Como um simples amigo Vem, vem, vem Vem comigo Amor volta pra mim É tudo que eu preciso Vem, vem, vem Vem, vem Vem comigo Quero que não me julgue Como um simples amigo Vem, vem, vem Vem comigo Vem comigo Amor volta pra mim É tudo que eu preciso Não sei o porquê Não sei o porquê Não sei o porquê Abonte desse pesadelo E pare pra pensar Tem esperança Que aqui A paz pode reinar Pode reinar Abra agora O teu coração Cristóvão Cristóvão E Lichão Vila dos Ares Santa Rita Essas IBV Vila Dão João Bairro Garoto Boa Sorte E Marcelo Vem do Peral Morro da Marita E de Valer Bom dia De novenção Padrão Couve de cima Couve de baixo Já do Príncipe Invasão Estrelinha Que tá De Santos Bom Carapinar Dos Coso Ponta Da Fruta E o Ferrão Diabo Marinho Estim Eldorado Ipeorosa Itacoari Pairo da Penha Lagoa No Morro da Garrafa Carapinar Marcílio de Noronha Consciência Meus irmão Não deixe que o nosso Brasil Vire Afeganistão Uma guerra sem sentido Que todos irão perder A juventude Peço paz e amor Pode crer Consciência Meus irmão É o sapão E o neguinho Pede a paz e união Acabe com a violência No mundo Pode crer Antes que ela Primeiro venha Acabar com você Aí mané Consciência Disciplina Você está curtindo O bonde de noventa Bonde de noventa Bonde de noventa Agora solta o pancadão DJ Hoje estou presente Eu quero que preste atenção Canto pra vocês O rap da contradição Mendo essa mensagem Eu quero que fique ligado Eu me apresento Eu sou o MC Ricardo Briga-se e tumulto Isso não tem nada a ver Um baile sem briga É melhor para você O amor e a paz Esse é o caminho da união Vê se esqueça as brigas Vê cantar esse refrão Chega de tumulto Chega de contradição Seqüência Fonte de noventa É vacilação É tanta violência Pra que isso Eu não sei Paro de todas as galeras Solta o pancadão DJ Pare pra pensar E veja como é bom curtir Deixe de ir do mundo E vamos todos nos unir A vida é curta Temos que saber viver É o conselho do MC Especialmente pra você Quanto já morreram Por causa da violência Pare pra pensar E bote a mão na consciência Caia na real E deixe de vacilação Preserve sua vida E dê distância à confusão Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso Eu não sei Paro de todas as galeras Solta o pancadão DJ Se lembre funkeiro Dos tempos de nautiqueira Vê se esqueça as brigas Isso tudo é besteira Por causa de briga O náutico fechou Era bom demais E quase ninguém deu valor Nos bailes da pop hip Só rolava pancadão Aí de planeta rock Esmorfia explosão No encontro da gigante O baile estremecia Só havia amizade União e alegria Mas o tempo foi passando E surgiu a confusão Galera contra galera Dentro e fora do salão Já perdi muitos amigos Eu não quero perder mais Venha pro baile funkeiro Somente em busca de paz Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação Vão de que novela Tem violência Pra que isso? Eu não sei Parune todas as galera Solta o pancadão DJ Morro do Cabral Morro do Quadri VGB C. Pedro Pachada Se liga Carataê Ilha Goringe Calagoana É sangue Pão bairro da Pem Bela vista Eu considero de montão Manda um grande alô Para os morros lá da cidade Morro do Roscoso Ponte, bote, piedade Mas no embalo desse rap Eu esqueci de muita gente Mas se eu for falar de todos Ficarei aqui pra sempre Chega de porrada Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso? Eu não sei Parune todas as galera Solta o pancadão DJ Para terminar Esse rap que estou cantando Se liga a galera Na mensagem que eu mando Já disse uma vez E vou dizer cada vez mais Para o baile não parar Estou aqui pedindo a paz Eu peço obrigado Quem deu oportunidade Minha mensagem é de paz Satisfação Felicidade Parei por aqui E pra vocês eu vou falar PXD Eu sou Ricardo Eu voltarei para cantar Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso? Eu não sei Parune todas as galera Solta o pancadão DJ Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso? Eu não sei Parune todas as galera Solta o pancadão DJ Parune todas as galera Solta o pancadão DJ Você está curtindo Um monte de noventa Um monte de noventa Vida 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 de ladrão Pra mim era fácil Roubar filho de barão Eu disse Vida Vida de ladrão Pra mim era fácil Roubar filho de barão Mas eu nasci no corredor De um hospital Senti que minha vida Não queria ser normal Passando fome E como um cão Dentro de investimento Dos filhos de barão Trabalhava de bichate Engraxate o dia inteiro Só para ganhar Os financeiros dinheiros Se a vida foi passando Eu fui deixando de bobeira Fazendo furtos E roubando carteira Vida Vida de ladrão Pra mim era fácil Roubar filho de barão Eu disse Vida Vida de ladrão Pra mim era fácil Roubar filho de barão Montei oito na cintura Curtindo o funk Não gostava de playboy Nem de heavy Nem de punk Os homens me pegaram Com a coia meu irmão E de vacilo entrei Defundi o camurão Tá chegando no presídio Tava passando Tava passando funk Passando o velô O velô do estudante A escola nos ensina Nos ensina a aprender Que a vida de ladrão Só faz a gente se perder Eu disse Vida Vida de ladrão Pra mim era fácil Roubar filho de barão Eu disse Vida Vida de ladrão Pra mim era fácil Roubar filho de barão Mas eu nasci no corredor De um hospital Senti que minha vida Não iria ser normal Passando fome E como um pão Com o desvestimento Dos filhos de barão Tava dava de pistate Engraçado o dia inteiro Só para ganhar Os museus fiei E a vida foi passando Eu fui deixando de bobeira Fazendo culto E o bonde de noventa Vida 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 de ladrão Bonde de noventa É nóis É nóis É nóis Eu disse Vida 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 de ladrão Pra mim era fácil Roubar filho de barão Conta o teu olho na cintura Curtindo funk Não gostava de playboy Nem de rap Nem de punk Os homens me pegaram Como a cueva irmão E de vacilo entrei Dentro de um camurão Tá chegando no presídio Tava passando funk Passando o melô O melô do estudante E a escola nos ensina Nos ensina a aprender E a vida de ladrão Só faz a gente se perder Vida 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 de noventa É nóis Mamé Eu disse Vida 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 de ladrão Pra mim era fácil Oba filho de barão Valeu É de responsa O que eu vou lhe dizer Pois bate palmas lá do A Oi bate palmas lá do B É de responsa É 100% original Vem lá no bonde Vem com a cruz Viremos a bala geral Bom dia De noventa É de responsa O que eu vou lhe dizer Pois bate palmas lá do A Oi bate palmas lá do B É de responsa É 100% original Vem lá no bonde Vem com a cruz Viremos a bala geral Rapaz vem na canção Transmitida com carinho Será que os funkeiros Vem pro baile sem destino? Tem os que vem curtir dançar Vai cantar com muito amor Outros acham que são fortes Só querem botar o terror As gata se requebra Tanto toque sensual Procura gente humilde Que só curte na moral Mas fule cante de verdade Deixe de marcar bobeira Esqueça a tua vida Bandida Baile-spunk É brincadeira Quero ouvir É de responsa O que eu vou lhe dizer Pois bate palmas lá do A Oi bate palmas lá do B É de responsa É 100% original Vem lá no bonde Oi vem com a cruz Iremos a bala geral É de responsa O que eu vou lhe dizer Pois bate palmas lá do A Oi bate palmas lá do B É de responsa É 100% original Vem lá no bonde Oi vem com a cruz Iremos a bala geral De pistola HK de AR 15 Ou de fuzil Sou mais um cruzamento Que anima o Brasil Só queremos justiça Liberdade E moral Pois abram alas Para cruziremos A bala geral Se os valentões Estão nos bailes Dando sortos E porradas Aí vai meu conselho Pra tua vida engraçada Eu vou te dar uma força certa Uma força diferente Quero ver você cantar Curti zoando com a gente É de responsa O que eu vou lhe dizer Pois bate palmas lá do A Oi bate palmas lá do B É de responsa É 100% original Vem lá no bonde Oi vem com a cruz Iremos a bala geral É de responsa O que eu vou lhe dizer Pois bate palmas lá do A Oi bate palmas lá do B É de responsa É 100% original Vem lá no bonde Oi vem com a cruz Iremos a bala geral Hoje eu peço para todos não deixar de baixar e vamos fazer os bailes punk, sem a morte, sem as brigas Seja preto, seja branco, que não tenha preconceito, pede a paz, tem preconceito, somos todos vacileiros Vocês do lado A, vocês do lado B, vamos curtir os bailes punk, com humildade pra valer Larguem dessa valentia, vocês não são coronel, vem refletar bem nos conselhos de Maci e de Borel Eu vi, é de responsa, o que eu vou lhe dizer, pois bate palmas lá do A, oi, bate palmas lá do B É de responsa, é 100% original, vem lá no bonde, oi, vem com a cruz, iremos a bala geral É de responsa, o que eu vou lhe dizer, pois bate palmas lá do A, oi, bate palmas lá do B É de responsa, é 100% original, vem lá no bonde, oi, vem com a cruz, iremos a bala geral Hoje a tristeza dominou meu coração Eu não pude resistir a essa tal situação De um passado sangrento e um presente inesperado Que abala o futuro de um retrato falado Quantas brigas já rolado, quanta gente já sofreu Quantas vidas lamentadas pelo jogo de poder Vitória, ilha do mel do meu amor Vitória, onde o punk se consagrou Vitória, ilha do mel do meu amor Vitória, liberdade, paz e amor A dança é uma arte, a arte é um dom Quem é bom mostra o que sabe Quem não sabe curte o som Quem não curte não tem vida Quem não vive já morreu Quem morreu não tem futuro Na briga sempre é perder Lágrimas que rodam só nos restam lamentar De amigos que se foram parar nunca mais voltar Ficaram nas lembranças, a cade e o pensamento Pois o punk é cultura, é arte, é movimento Vitória, ilha do mel do meu amor Vitória, onde o punk se consagrou Vitória, ilha do mel do meu amor Vitória, liberdade, paz e amor Quero que esta mensagem fique em sua memória Este rap é homenagem às galeras de Vitória E por falar em choque não podemos esquecer As galeras sangue e bom que agitam pra valer João, nada, resistência, só depende de vocês Sou Cristóvão, Bela Vista, Quadro e o BGB Morte de São João, Santa Marta, Santa Maria Baixada e Sol, Pedriangueta, Caratô, Irã Morro do Macarro, Roscoz e o Rumão Cruzeiro, cruzamento e a choque do biscoitão Morro da Fiedade, aporte, pé de paz Amor, bairro da Pé, turística, não tem noventa Vitória, ilha do mel do meu amor Vitória, onde o punk se consagrou Vitória, ilha do mel do meu amor Vitória, liberdade, paz e amor Ponte de noventa Ponte de noventa Ponte de noventa É nóis, mamé Araré, Alagoano, Pompio, Mangue, Sequia, Choque de Santo Antônio Ilha do Príncipe, Zaburuna e Cabral Discussão galera esperta que agitam na moral Os amiga, faz a pena e pra quem não se abalou Se ligue rapaziada, é o Santos que chegou Pedido humildemente para todo o pessoal Para e pense novamente, chega de bom, tipo mal Vitória, Ilha do Mel do meu amor Vitória, onde o banque se consagrou Vitória, Ilha do Mel do meu amor Vitória, liberdade, paz e amor Vitória, Ilha do Mel do meu amor Vitória, onde o banque se consagrou Vitória, Ilha do Mel do meu amor Vitória, liberdade, paz e amor Hoje eu sou um funkeiro considerado MC Levo a felicidade pelos bailes por aí Pois se tu já foi de guerra peço que não brigue mais No embalo do rap viemos virar mais Controlei meu colega que se magoou por dentro Por causa de um amor está num grande sofrimento Não seguia meus conselhos que eu falava contigo Hoje sou mais MC cantando o rap do amigo Canto com alegria e muita emoção Falo dos meus amigos que moram no coração Com eles eu já posso até chamar de mão Parceiro ou companheiro ou um amigo sangue bom Os menores de hoje em dia não tem onde morar Já crescem com o espírito de matar e roubar Eu faço um apelo, não façam jogo duro Os menores de hoje e amanhã terão futuro Só basta você querer ter amor no coração Ajude o menor, ele também é nosso irmão Para todos vocês vai o recado mais cruel Funkeira minha, o próximo e a Mara, papai do céu Essa tal de violência, ela tem que acabar Pare com as brigas dos bairros que vou falar Coqueira ao São Cristovão, Garrido e o Morrão Galera do cara, rua do lixo e o barrão E a Santa Marta, Alecrim, Vila Batista A Barra do Juco, Jajaburu, Nicolatina Então para vocês que pensam em brigar Se zoar na moral a violência vai acabar Moramos em um bairro com muita rivalidade O rap do amigo é pra toda essa cidade Cantamos esse rap porque ele é demais Vem em Madureira, não vamos esquecer jamais Escute companheiro que está sintonizado Pra todas as galeras, tá dado meu recado Afeto e amor, no vale tem que existir E para todas as galeras, sou Ney, eu sou MC Hoje eu sou um funkeiro, considerado MC Leva felicidade pelos bailes por aí Pois se tu já foi de guerra, peço que não brigue mais No embalo do rap, viemos pedir a paz Demorou DJ, mas quando eu olho pras estrelas Não posso me conformar Sequência Band de 90 E isso dói no peito, machuco o coração Pois esse funkeiro amigo também era meu irmão Me recordo claramente, me pego a sorrir Isso é o jeito tão amigo de se divertir Era de uma galera da qual não posso citar Pois não tinham consciência, só pensavam em matar Uma noite de domingo, algo horrível aconteceu Armadilha do destino, esse meu irmão morreu A caminho para o baile, rumo ao pancadão Ouviu-se um disparo em nossa direção Mas foi rinchas de galera, esqueci meu irmão me pôr É, que eu senti do peito desesperimentado Ao ver o meu irmão, caído pelo chão Pedindo socorro, sangrando em minhas mãos Mas eu tentei ajudá-lo, levando pro hospital É, mas não adiantou porque o tiro foi fatal De galera rival, ele teve um disciplin É, também fiquei sabendo que o tiro era pra mim Eu tento levar Você está curtindo o Bonde de 90 Manda conscientização, mas se você adere a merga Não vai ter solução, o destino será Praços cruzados de caixão Mas eu tento levar Na forma de expressão, eu não estou nem um MC Manda conscientização, mas se você adere a merga Não vai ter solução, o destino será Praços cruzados de caixão E se você é funkeiro, amigo, adere a onda de briga Isso é barba que se devalora a sua vida Pois em chance de galera, você só tem a perder Meu irmão morreu, não quero ver você morrer Mas eu tento levar Na forma de expressão, eu não estou nem um MC Manda conscientização, mas se você adere a merga Não vai ter solução, o destino será Praços cruzados de caixão Mas eu tento levar Na forma de expressão, eu não estou nem um MC Manda conscientização, mas se você adere a merga Não vai ter solução, o destino será Praços cruzados de caixão Mas o destino será Praços cruzados de caixão O destino será Praços cruzados de caixão Você está curtindo o bonde de 90 Bonde de 90 é nóis É nóis Moro num lugar, num lugar muito legal Num bairro alucinante chamado Coqueiral Vivendo nesse bairro é viver com emoção Pra falar de Coqueiral tem que ter amor no coração Já fui em Santo Quarto Vila Velha e Boa Vista Andei em Santa Rita Alecrim, Vila Batista Alvorada em Cristóvão, Covilândia e Pau Só Teco, Jaburuna e Nabarra do Jucu Não fique de bobeira, preste muita atenção Nós só queremos a paz A gente não quer confusão A gente não quer confusão Não fique de bobeira, preste muita atenção Nós só queremos a paz A gente não quer confusão Coqueiral e Boa Vista Vem fazendo a união O conselho do MC É paz no coração Chega de porrada No meio do salão Vamos dançar no baile E curtir o pancadão Andei em todos os lados Zona Norte a Zona Sul Quem agita em Coqueiral Sempre foi o Chacundum Eles pulam, dançam e cantam Faz tudo pra você Se você não acredita Vai no baile para crer Fique de bobeira, preste muita atenção Nós só queremos a paz A gente não quer confusão Fique de bobeira, preste muita atenção Nós só queremos a paz A gente não quer confusão Ficando preocupado No meio do salão A violência aumentando E muita desunião No baile meu amigo Vem com a paz no coração Vem fazendo amizade E muita união Violência está por fora Você não precisa disso Seja você mesmo e venha Curtir comigo Porque vai chegar um dia O baile funk vai parar E aí eu quero ver como A gente vai zoar Não fique de bobeira Tente logo entender Parar com a violência Só depende de você Não fique de bobeira Tente logo entender Parar com a violência Só depende de você Levamos esse rap Falando de coqueiral E sobre a violência Que não está muito legal Alertando a vocês Dando um toque de irmão Violência e porrada Não é a solução Falamos pra vocês E dizemos a verdade Reflita esse rap E faça a sua parte Com o baile meu amigo Com saúde, paz e amor Onde está a violência Tem tristeza e muita dor Não fique de bobeira Tente logo entender Parar com a violência Só depende de você Não fique de bobeira Tente logo entender Parar com a violência Só depende de você Você está curtindo o programa Ponde de noventa Ponde de noventa Se liga amigo Vamos esquecer a briga Vem no bote da rua Do lixo com a gurijica Se liga amigo Eu to te dando essa ideia Gurijica é de Vitória E a rua de Vila Manda ver Olha minha gente Vamos parar de brigar Se continuar assim Todos os bailes irão fechar Pois o baile funk Ele é pra nossa diversão Se continuar assim A noite vai ser na prisão Foi lá na prisão É tudo diferente E acessou a lá dentro Nós só tratadas como gente E depois de tudo É que tu vai se arrepender Porque a briga não leva a nada Isso você pode crer Se as brigas acabarem Eu te darei maior conceito As gatinhas estão no baile Irmãos e pense direito Porque o Rio Branco Ele é muito criticado Pra acabar com esse absurdo Eu canto esse refrão empolgado Se liga amigo Vamos esquecer a briga Vem no bonde da rua Do lixo com a Gurijica Você está curtindo O bonde de noventa Gurijica é de Vitória E a rua de Vila Vem Vamos lá Mas muitos preconceitos Nós teremos que lutar E o primeiro passo É parar de brigar Pois parando as brigas Voltará a diversão Então vamos zoar no baile Com amor e união Basta comer essa galera Não tem alemão nem brinco Galera lá da rua do lixo Com a Gurijica Pois é muito difícil ouvir falar Nessa história Galera de Vila Velha Que se uniu com a de Vitória Mas nada é impossível Para quem leva pra frente Não queremos ser a melhor Mas um pouco diferente Vem desculpe as outras Mas é a pura verdade Veja a patente em conceito Somos o terror dos baileiros Se liga amigo Vamos esquecer a briga Vem no bonde da rua Do lixo com a Gurijica Se liga amigo Eu estou te dando essa ideia Gurijica é de Vitória Rua de Vila Velha Olha minha gente Vamos parar de brigar Se continuar assim Todos os baile irão fechar Pois o baile Foque é pra nossa diversão Se continuar lá Tem a noite E vai ser na prisão Foi lá na prisão É tudo diferente E as pessoas lá dentro Não são tratadas como gente E depois de tudo É que tu vai se arrepender A briga não leva nada Isso você pode crer Mas se as brigas acabarem Eu te darei maior consciência As gatinhas estão no baile Irmãos e pente diretor Porque o Rio Branco Ele é muito criticado O Marquinhos Farofa canta esse rap empolgado Se liga amigo O Marquinhos O Marquinhos Se liga amigo O Marquinhos Se liga amigo Eu estou te dando essa ideia Gurijica é de Vitória Rua de Vila Velha Moro num lugar sinistro Você vai ficar boado O Marquinhos Lá o bicho pega mesmo, toda semana tem um Um copo estirado, morto com bala dum-dum Tem magonha embolado, sem falada branca pura Os malucos fomem cheiro e viajam na loucura Playboy aqui dentro treme, acredite no que eu digo Somos campo minado, uma área de perigo Se liga sai voado, nosso comando é antigo Somos campo minado, uma área de perigo Nosso bonde é sinistro, cheio de disposição Tem qualquer barriga, sacode pra tremer os alemão Suamos no Rio Branco, na Império Futebol Se tentar bater de frente, o vale te passa o cerol Pode vir galera unida aí, com seu bonde formado O varedão vira cascalho na mão do vale encantado Do corredor sequestramos, espancamos até a morte E se sair com vida amigo, aproveite e está com sorte Porque o vale encantado, dono do poder eterno O bairro amaldiçoado, renascido do inferno Somos a pura maldade, o terror, a maldição Afogamos o diabo no seu próprio caldeirão Eu me apresento, eu sou charuto E eu sou MC Bruninho Bairro vale encantado, é 100% sinistro Se liga sai voado, nosso comando é antigo Somos campo minado, uma área de perigo Se liga sai voado, nos baile somos antigos Se tentar invadir o vale te toca no tiro Bonde de noventa Não tem caô, não tem, não tem caô Se liga rapaziada, a fonte no baile chegou Quero ouvir, quero ouvir, não tem caô Bonde de noventa, é nóis mamé Novamente a fonte vem pedir paz e amor Olha funkeiro, eu vou lhe falar Que isso de briga, isso tem que acabar Mas isso depende da sua força de vontade Venha para o baile, venha fazer amizade Pois muitas pessoas espalham por aí Que isso de briga, isso tá surgindo daqui Mas isso é mentira, a violência é antiga Desde os tempos de Adão De lá pra cá, vem tendo brilho Quero ouvir, quero ouvir, não tem caô Essa é a família fonte de noventa Não tem caô, não tem, não tem caô Não tem, não tem caô Novamente a fonte vem pedir paz e amor Contra essas brigas, tem rap de motão Vou te dar um bom exemplo da rocinha e do valão O rap do fazenda, do oce e do pecado Vem dizendo a vocês que algo há de errado Nós somos funkeiros, não devemos brigar E continuar assim os bailes funk vão parar Nós devemos doar, mas sem perder a linha Eu quero ver todos vocês dançando a dança da bundinha Quero ouvir, quero ouvir, não tem caô Não tem, não tem caô Se ligue rapaziada, a fonte no baile chegou Não tem caô, não tem, não tem caô Novamente a fonte vem pedir paz e amor Agora eu falo dos MCs do Rio Marquinhos e Dolores, Garrincha e Julinho Vem MC Dantas, Mascote e Neném Embalando neste bonde MC Galo Vem também, vem MC Dinho Leleco e Carlinhos Do Fazenda e Chumbada Vem o MC Marquinhos Agora também, agitando o galerão O MC JD com seu rap do pirão Quero ouvir, quero ouvir Não tem caô, não tem, não tem caô Se ligue rapaziada, a fonte no baile chegou Não tem caô, não tem, não tem caô Novamente a fonte vem pedir paz e amor Daqui de vitória a gente não pode esquecer De todos os MCs que sacodem pra valer Vem MC Bilu e o MC Doidão Com rap, panca, lele, agitou o povão Vem MC Rodrigo e deixou seu recado Para todos os funkeiros Deixa brigar de lado E aqui vai o brigador Muito especial Do MC Flavinho pros funkeiros em geral Quero ouvir, quero ouvir Não tem caô, não tem, não tem caô Se ligue rapaziada, a fonte no baile chegou Não tem caô, não tem, não tem caô Novamente a fonte vem pedir paz e amor Não tem caô, não tem, não tem caô Se ligue rapaziada, a fonte no baile chegou Não tem caô, não tem, não tem caô Novamente a fonte vem pedir paz e amor Novamente a fonte vem, vem pedir paz e amor Vem pedir paz e amor Vem, vem pedir paz e amor Novamente a fonte vem, vem pedir paz e amor Fonte G90 Aquela morena não sai dos meus pensamentos Quando a gente se amava era um belo dos momentos Mas esses momentos não acabam aqui Eu sou o MC que é Sou o Matosinho MC Esculacho amor de Diz Bom de 90 Hoje amor, eu tenho que contar Eu te amo muito, demorou nós que juntar A gente se juntamos, pois o banqueiro é zelado E hoje em dia, eu sou o seu namorado Por isso banqueiro, não briga e não dá mole Sou o MC que é linda, volta do rabaioli Por isso que eu mando, esse recado é sério Essa gatinha, conheci no novo império Eu sou banqueiro, mas eu não sou vacilão Essa gatinha, deixou com meu coração Eu canto esse rap, mas eu não tô de bobeira Me chamo Matosinho e sou da área da barreira Aquela morena não sai dos meus pensamentos Quando a gente se amava era um belo dos momentos Aquela morena não sai dos meus pensamentos Quando a gente se amava era um belo dos momentos O tempo passa, mas você não se tocou Volte pra mim querida, preciso do seu ao Mas o amor é tão lindo, mas você não leva a sério Te espero morena na quadra do novo império Linda morena, que tinha os olhos claros Mas ela não sabia que era um grande pecado Olha morena, não sou bobe nem otário Dizia pra mim, que não tinha namorado Hoje viemos cantar com satisfação Quero ouvir todo choque e sangue cantando esse refrão Vamos lá Aquela morena não sai dos meus pensamentos Quando a gente se amava era um belo dos momentos Aquela morena não sai dos meus pensamentos Quando a gente se amava era um belo dos momentos Os morros de vitória que não estão de bobeira Como a lagoa no avalta e a barreira Itacoari, que dá, que não se esconde Rapês do morro do quadro que também é choque e sangue Ilha do príncipe é choque e sangue, pode crer Iangueta, estrelinho BGV Mas tem duas galera, é responsa eu vou falar Não posso esquecer Santa Tereza e o cara Mas tem duas galera, a responsa ninguém tem medo Avenida Santo Antônio e a galera do Ateu Aquela morena não sai dos meus pensamentos Quando a gente se amava era um belo dos momentos Aquela morena não sai dos meus pensamentos Quando a gente se amava era um belo dos momentos Hoje amor, eu tenho que contar Eu te amo muito, demorou nós se juntar A gente se juntamos, pois o funkeiro é zelado E hoje em dia, eu sou o seu namorado Por isso, funkeiro, não briga e não dá mole Sou MC que é linda a volta do rabaioli Por isso que eu mando esse recado sério Essa gatinha conheci no novo império Pois eu sou funkeiro, mas eu não sou vacilão Essa gatinha deixou com meu coração Eu canto esse rap, mas eu não tô de bobeira Sou do Alagoone, sou da área da barra Aquela morena não sai dos meus pensamentos Quando a gente se amava era um belo dos momentos Aquela morena não sai dos meus pensamentos Quando a gente se amava era um belo dos momentos Mas esses momentos não se acabam aqui Eu sou MC que é somatozinho MC Eu digo um, eu digo dois, eu digo três E agora eu vou falar Olha o dragão aí DJ Bond de noventa Você está curtindo o Bond de noventa Esse dragão quer me queimar Esse dragão quer me queimar Esse dragão quer me queimar Olha o dragão Olha o dragão Pare um pouco meu amigo Não agarre isso Não, não, não Olha o dragão Quem gosta disso aí é só São Jorge e São João Preste atenção no que agora eu vou falar São de dois amigos pela qual vou relembrar Estes dois amigos eu vou até comentar Vou dizer o nome deles só depois que eu cantar Olha minha gente Mas que notícia boa Não agarre o dragão Mesmo se estiver à toa E para essas gatinhas E todos meus amigos O dragão está a solto E nós estamos em perigo É, olha o dragão Olha o dragão Pare um pouco meu amigo Não agarre isso Não, não, não Olha o dragão Quem gosta disso aí é só São Jorge e São João E para essa galera eu mando uma mensagem Só agarra o dragão Só quem tem muita coragem Eu posso agarrar o tal do dragão Mas te falo uma coisa só se eu estiver doidão E para o dragão eu mando o meu recado Que peço para você Que me dê o seu retrato Para botar na porta Do meu belo quarto Para que o tal do mosquito Não venha me encher o saco É, olha o dragão Olha o dragão Não, pare um pouco meu amigo Não agarre isso Não, não, não Olha o dragão Quem gosta disso aí é só São Jorge e São João Vai pro baile funk De verde florescente Se agarra algum gatinho Fica toda sorridente Olha meus amigos Prestem muita atenção Vou mandar um bom conselho Para todos meus irmãos Se ficar passeando no meio do salão E se está sozinho Cuidado com o dragão Mandarei um bom conselho Um conselho sangue bom Em caso de dragão Geumax é a solução É, olha o dragão Olha o dragão Pare um pouco meu amigo Não agarre isso Não, não, não Olha o dragão Quem gosta disso aí é só São Jorge e São João Você está curtindo um bom dia de 90 Eu vou te falar que eu não sou São Jorge, não É meu camarada Se vem pro baile bonito O dragão vai te seguir E você está em perigo Não fosse o dragão Nós estaríamos aqui Eu vou te apresentar Eu sou Frajola MC Mando um obrigado especialmente pro dragão Mas se não fosse ele Não teria esse refrão É, olha o dragão Olha o dragão Pare um pouco meu amigo Não agarre isso Não, não, não Olha o dragão Quem gosta disso aí é só São Jorge e São João É, olha o dragão Olha o dragão Pare um pouco meu amigo Não agarre isso Não, não, não Olha o dragão Aê DJ Em uma voz só Solta o rap do menor Você está curtindo O bonde de 90 Bonde de 90 É, nós, mamé Paparei, peço por favor Lelele, a fome tem que acabar Quero ouvir Lelele, paparei, peço por favor Lelele, a fome tem que acabar Tem coisa nesse mundo que não sai da nossa mente E vem uma galera maltratando adolescente Só porque vive na rua e não tem onde morar Eles tão precisando é de alguém que saiba amar Tem o cheirador de cola e também o marginal E tem as criancinhas E tem as criancinhas Todos em geral E tem os que roubam Pra não morrer de fome E tem os que trabalham Para ver se vira homem Quero ouvir Lelele, paparei, pense por favor Lelele, a fome tem que acabar Quero ouvir Lelele, paparei, pense por favor Lelele, a fome tem que acabar Quem está falando é o povo juvenil Vocês tão acabando com o futuro do Brasil Só porque pede dinheiro e não tem como trabalhar Eles vem logo dizendo que eles querem é roubar Eu canto esse rap Conto o mal do preconceito Sarau pobre Todo seu direito Um direito de viver mais uma vida conjugal Com toda sua família Em um lar ideal Playboy anda de carro e presidente de avião E nós que somos pobre ambulância ou camburão Quero ouvir Lelele, paparei, pense por favor Lelele, a fome tem que acabar Onde de 90? É nóis É nóis É nóis Paparei, pense por favor Lelele, a fome tem que acabar Eu andando pelas ruas Até posso ver Gente nas calçadas Não sabe como me ver Enquanto os comemos Todos não tem o que comer Eles não estão ligando Nem pra mim, nem pra você Não podemos virar rosto Para esta situação Tem que ajudar E ter fé no coração Essa gente que está na rua Não é mal Eles tão preocupados É pela classe social Mas nem um animal A gente trata desse jeito Tem que ter fé E também o preconceito As famílias deles são Os pivete de rua A mãe me está ligando Que está no mundo Da luca Lelele, paparei, pense por favor Lelele, a fome tem que acabar Você está curtindo Onde de 90? Paparei, pense por favor Lelele, a fome tem que acabar Quando canto esse rap Até dói meu coração Sete menores Estirados no chão Acha sinistra E gente sem ter o que fazer Um dia pode ser eu O outro dia é você Eu faço o meu atelo Pro seu delegado Faça essas galeras Deu o sol na C4 Tô terminando esse rap Me mandando o meu refrão Eu sou o sonhador Eu sou o MC Doidão Quero ouvir Lelele, paparei, pense por favor Essa é a família Fonde de 90 A fome tem que acabar Quero ouvir Lelele, paparei, pense por favor Lelele, a fome tem que acabar Seu nome no jornal Tua foto na revista Bonde de novembro É nóis, mamé Mamé Seu nome no jornal Eu vi Tua foto na revista Se antena, choque e sangue Que a pop já tá na pista Sou do BGV Eu sou Bonde de novembro Se antena, choque e sangue Que a pop já vai trocar, trocar Sou do BGV Só vim pra te alertar Conexão com a pop Troca, vitória vai abalar Curta nosso funk Não fale mal da gente O náutico Brasil é sensual e envolvente Dança branco, dança rico Dança pobre, dança preto Não se pode proibir Um grande movimento Funk é arte, funk é dança Nesse bar e é loucura Esse nosso movimento Hoje em dia é cultura Levanta o seu astral Esqueça sua tristeza Funk, rap, hip, hop Melody contra a beleza Sou do BGV Eu sou Que me fala Essa é a família Fundo de novembro Já vai trocar, trocar Sou do BGV Só vim pra te alertar Conexão com a pop Troca, vitória vai abalar Vamos dançar funk Vamos dançar funk Vamos funkeirar Funk, rap, é montagem E o DJ já vai trocar Nesse ritmo que abala E sacode as multidões As galeras sempre unidas Estão dançando nos salões Se o funk é sensação Da zona norte à zona sul Nesse ritmo gostoso Esse é qualquer um Viu seu nome no jornal Eu vi Tua foto na revista Se liga Aniversário Você está curtindo O programa Pão de 90 Se o funk é ilusional Eu vi Tua foto na revista Me siniquem Pacalolo Sacudindo aqui na pista Sou do BGV Eu sou E vim lhe falar Se antena Choque sangue Que a pop Já vai trocar Troca Sou do BGV Só vim pra te alertar Conexão com a pop Troca, vitória vai abalar Conexão com a pop Troca, vitória vai abalar Conexão com a pop Troca, vitória vai abalar Linda, linda menina Linda, linda menina Linda, linda menina Esse seu jeito maroto Que me fascina Quando te vejo Que coisa louca Me enlouquece Essa sua boca Quando te beijo Me sinto a criança E a cada dia Me encho de esperança Se fosse Deus Eu te daria o céu Como não sou Te dou meu eu Um cara simples Que se apaixonou E fica louco Se perder o seu amor Linda, linda menina Onde de noventa É nóis, uma dez Linda, linda Linda, linda menina Esse seu jeito maroto Que me fascina Na imensidão Do azul do mar Vou navegando Só pra te encontrar Me encantei com o seu sorriso Qualquer lugar Com você é um paraíso Menina linda Que me conquistou É tão gostoso Fazer amor Amor gostoso Como a gente faz Eu só espero Que não acabe Nunca mais Linda, linda menina Linda, linda menina Linda, linda menina Esse seu jeito maroto Que me fascina Eu quando te vejo Que coisa louca Me enlouquece Esta sua boca Quando eu te vejo Me sinto a criança A cada dia Me encho de esperança Se fosse Deus Eu te daria o céu Como não sou Te dou meu eu Um cara simples Que se apaixonou E fica louco Se perder o seu Valeu amor Bondi de 90 Você está curtindo O Bondi de 90 Linda, linda menina Esse seu jeito maroto Que me fascina Na imensidão Do azul do mar Vou navegando Só pra te encontrar Me encantei Me encantei Me encantei com o seu sorriso Qualquer lugar Com você é um paraíso Menina linda Que me conquistou É tão gostoso Fazer amor Amor gostoso Amor gostoso Como a gente faz Eu só espero Que não acabe No cabanço Linda, linda menina Sequência Bondi de 90 Linda, linda menina Linda, linda menina Esse seu jeito maroto Que me fascina Você está curtindo O Bondi de 90 Bondi de 90 É Nós Mamé Bondi de 90 O tempo passa Eu não paro de sonhar Daqui um dia Daí meu alvará Mas vou sair daqui Com humildade Eu vou dar valor Pra minha liberdade Pra sociedade Que vive do trabalho Pois me desculpe Consegui o caminho errado Mas se eu sair daqui Minha vida eu vou mudar Trabalhar honestamente Mas jamais vai se importar Enquanto isso A minha mina Vem me visitar O tempo é durto Não dá pra se expressar Mas se o tempo acaba Ela vem me perguntar As lágrimas rolando Até quando vai durar Aí eu conto Do jeito que vivo Pois eu tô preso Uma área de perigo Meu barraco balança Começa a rebelião Aí a morte roda Pra todos pra nós A choque velho e parar Esculacha cachorros Os assassinos tentando O dia Daí meu alvará Mas vou sair daqui Com humildade Eu vou dar valor Pra minha liberdade O meu filhinho Quase sempre lhe tem pesadelo Cadê meu pai Que cai em desespero O meu amor Vai tentando consolar Invento uma desculpa Invento uma desculpa E diz que fui trabalhar Pelo meu filho Eu preciso lutar Quando crescer Ele pode me imitar Vai ser tão triste Ver a nova geração Totalmente espancada Jogada no camurão Tem muita gente Tem muita gente que critica Quem tá preso E os meus amigos Somos todos guerreiros Mas tem muita gente solta Dando uma de esperto A mente e a certeza Tem vergonha em ser honesto Eu sou o pica-pau E vou parando Por aqui deixando esses versos Pra você refletir Que o mundo não é violento Violento somos nós Não sabemos dar valor A vida que Deus deu pra nós O tempo passa E eu não paro de sonhar Daqui um dia Daí meu alvará Mas vou sair daqui Com humildade Eu vou dar valor Pra minha liberdade Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Alô, Dê Estou chegando Pra dar minha mensagem Peço licença Pois eu quero chegar Eu vou mandar A pura realidade Solta o voo Que o creme vai cantar Ontem Dia 90 Todos nós temos Um sonho na vida É ser feliz E nunca mais padecer Pois a vida Também tem alegria Não fomos feitos Apenas pra sofrer Já a gente perde Uma pessoa querida Ficamos perguntando O que vamos fazer Se ela não voltar Pra alegrar minha vida Prefiro ver a morte Pois não quero sofrer Quando estávamos juntos Sem ela Alô, Dê Por favor Mande um recado Pra ela Alô, Dê Que eu não consigo Mais viver Sem ela E o seu carinho Está me fazendo Falta Sua lembrança Está me fazendo irá Eu não consigo Esquecer o rostinho Dos seus lábios doces Quando vem me beijar O brilho tão lindo Dos seus olhos castanhos Nas suas mãos macias Quando vem me tocar Eu fico me lembrando É do calor do teu corpo De noite e de inverno Já me fez transpirar Alô, Dê Por favor Mande um recado Pra ela Alô, Dê Que eu não consigo Mais viver Sem ela Alô, Dê Por favor Mande um recado Pra ela Alô, Dê Que eu não consigo Mais viver Sem ela E pra vocês Que vivem Apaixonados Uma palavra Eu tenho Para dizer Não magoe Quem está Do teu lado Pois eu já magoei E hoje vivo A sofrer A dor de um desprezo É um veneno Tão forte Pois quando Nos envolve Não dá pra aguentar Se tu tens Um amor Cuide pra que seja Forte E trate com carinho Pra não te desprezar Nessa canção Mandei a minha mensagem Peço licença Pois vou me retirar E o que eu mandei É pura realidade Eu sou MC Clebinho Já daqui vou voltar Amar uma pessoa É uma coisa gostosa A leveza no corpo É calma o coração Mas se for o funkeiro Apaixonado Cuidado meu amigo Com a dor Bonde de noventa Eu sou Ricardo E digo assim Bonde de noventa É nós Mané Mané Falando em baile Eu peço união Onde quem solta o rap Eu sou o MC Pezão Entra no embalo do rap DJ Estou aqui pra mostrar Que o baile é paz e amor Que não tem briga Não tem droga E não tem mais terror E se você for de paz Não dê moral pra ninguém Esqueça as brigas E venha pro baile também Vamos lá Eu descobri que nos baile Não tem nada de perigo E foi no baile Que encontrei novos amigos E os momentos ruins Se foram pra não voltar Esqueça as brigas E vem pro baile dançar Quero ouvir Eu sou o funkeiro Bonde de noventa É nós É nós É nós É nós É nós É nós Venha pro baile parceiro Peço união Junto com o MC Ricardo E junto com o MC Pezão Vamos lá Pode ser lá na bachada Pode ser lá no Romão Na Curitica Na Cruzada E Porte São João Alagoa No São Pedro Jardim E Santos Dumont No Santo Antônio O baile funk é muito bom Quero ouvir E lá no Morro do Quadro E no Morro do Cabral Cara tu vira Bela diz Que não vou queirão Venha pro baile Sabendo que briga Não leva a nada Esse é o conselho Dos MCs Eu sou funkeiro Eu vou pro baile zoar Entre no imbalo do rap Você vai gostar Venha pro baile parceiro Peço união Junto com o MC Ricardo E junto com o MC Pezão Quero ouvir Os MC de Vitória Pedem a paz no salão Cantando rap com alegria E com satisfação Porque o povo da cidade Olha e finge que não vê Que o baile funk agora é puro lazer Termino o rap parceiro Sempre pedindo união Porque somos filhos de Deus Então somos irmão É o Ricardo e o Pezão Mandando a letra maneira Principalmente pra toda massa funkeira Eu sou funkeiro Eu sou Eu vou pro baile zoar Entre no imbalo do rap Você vai gostar Venha pro baile parceiro Peço união Junto com o MC Ricardo E junto com o MC Pezão Quero ouvir Eu sou funkeiro Eu sou Eu vou pro baile zoar Entre no imbalo do rap Você vai gostar Venha pro baile parceiro Peço união Junto com o MC Ricardo E junto com o MC Pezão Junto com o MC Ricardo e junto com o MC Pezão Junto com o MC Ricardo e junto com o MC Pezão Foi sim, foi coisa do amor Bonde de novembro Isso acontece sim, nisso eu nunca acreditei Me apaixonei Isso acontece sim Foi tão bom Quando eu te vi Foi tão lindo Quando eu te conheci Me apaixonei No instante Que eu te vi No instante que eu te vi Por você Eu senti amor Por você Meu coração disparou Mas foi demais No meu coração Essa paixão Me apaixonei Todo amor que eu tinha Eu te dei Te dei E foi assim Que a paixão me invadiu Tomou conta de mim Você está curtindo o bonde de noventa Bonde de noventa É nós, mamé Isso eu nunca acreditei Nunca acreditei Me apaixonei Isso acontece sim Foi sim Foi coisa do amor Do amor Do amor Do amor Do amor Nisso eu nunca acreditei Nunca acreditei Me apaixonei Isso acontece sim Você está curtindo o programa bonde de noventa Foi tão bom Quando eu te vi Foi tão lindo Quando eu te conheci Me apaixonei Do instante Que eu te vi Todo instante que eu te vi Sentimento estranho O que eu senti Me tomou assim Coisa igual não vi Mas foi demais Pro meu coração O que? Essa paixão Eu, eu, quero ouvir Me apaixonei Todo amor que eu tinha Eu te dei E foi assim Que a paixão me invadiu Tomou conta de mim Foi o que? Foi sim Foi coisa do amor Isso acontece sim Nisso eu nunca acreditei Me apaixonei Isso acontece Foi sim Foi coisa do amor Do amor Nisso eu nunca acreditei Nunca acreditei Me apaixonei Isso acontece sim Você está curtindo O bonde de noventa O bonde de noventa É nós mamé Encontrei um grande amor Que há muito tempo eu procurei Foi você linda menina Por quem eu me apaixonei Sacude o meu coração Você é tudo que eu sempre quis Por favor me dê uma chance Por favor me dê uma chance Eu quero te fazer feliz Não seja tão orgulhosa Me dê um pouco de atenção Pois eu canto este rap É do fundo do coração Eu quero você Você é minha paixão É só você A alma que mexe com meu coração Eu encontrei em você Tudo que eu imaginava Não foi só o seu olhar A sua voz É firme e tão clara Imaginei você pra mim Para ser meu ideal Pois você na minha vida É muito especial As suas mãos são como rendas Tão cheia de ternura Sempre que você me toca Eu deliro Vou à loucura E esses seus carinhos Macios como veludo Sempre que você me toca Eu entro em curto circuito Eu quero você Você é minha paixão É só você A alma que mexe com meu coração Eu quero você Você é minha paixão É só você A alma que mexe com meu coração Mas na vida tudo passa Meu amor não passará Sofri muito minha gata Foi difícil te encontrar Eu estou sendo sincero Você pode acreditar Sou um poeta apaixonado O que mais posso falar Por favor me dê uma chance Para eu provar meu amor Pois eu não aguento mais Sentir no peito esta dor Eu quero você Você é minha paixão É só você A alma que mexe com meu coração Eu quero você Você é minha paixão É só você A alma que mexe com meu coração Neste momento em que eu canto Só consigo pensar nela Longe de mim No entanto Nem que estará pensando ela Nem veio o meu pensamento Entrando pela janela Este rap que eu fiz Foi somente pensando nela Você nasceu com certeza Para ser minha rainha No entanto Aqui te tenho E sendo escravidor da minha Eu quero você Você é minha paixão É só você A alma que mexe com meu coração Eu quero você Você é minha paixão É só você A alma que mexe com meu coração Não há nada neste mundo Que eu possa desejar A não ser você querida Que pra sempre eu vou amar Eu sou MC Antena Eu canto de coração Quero te dizer querida Que tu és minha paixão Eu quero você Você é minha paixão É só você A alma que mexe com meu coração Você está curtindo Pra ver uma pão de de noventa Você é minha paixão É só você A alma que mexe com meu coração Foi cantando que te vi Foi cantando que te olhei Foi cantando neste baile Que por ti me apaixonei Eu sou MC Mutuque E você é minha paixão Você é a minha vida É zona do meu coração Eu quero você Você é minha paixão É só você A alma que mexe com meu coração Eu quero você Você é minha paixão É só você A alma que mexe com meu coração Onde de noventa Você está curtindo Onde de noventa Que tu és minha paixão Que tu és minha paixão Que tu és minha paixão Quero te dizer querida Que tu és minha paixão Que tu és minha paixão Que tu és minha paixão Pare de brigar Pense um pouco Por favor, troque a arte da porrada pela arte do amor Bonde de 90 Pare de brigar, pense um pouco Por favor, troque a arte da porrada pela arte do amor Na letra desse rap agora vou falar Sobre a violência que está nesse lugar Estas violências estão ficando demais Nós que somos MC, estamos pedindo a paz Muitos fazem injustiça fora do normal E dizem que o funkeiro é traficante marginal Esqueça a violência e não vem botar terror Troque a arte da porrada pela arte do amor Mas se você for sangue bom, se liga no meu recado Vem curtir o baile funk, deixe a briga de lado Olha meu amigo, põe a mão na consciência O baile é maneiro quando não tem violência Pare de brigar, pense um pouco por favor Troque a arte da porrada pela arte do amor Quero ouvir! Pare de brigar, pense um pouco por favor Troque a arte da porrada pela arte do amor Nós transmitimos a paz porque somos MC Falando da violência que está por aqui Não arrume tumulto, pense no seu dia a dia Pense no seu futuro, pense na sua família É, esqueça a briga amigo, vê se pense um pouco Você quer um brigão, pode ser um valente morto Olha meu amigo, deixe a briga de lado Não queremos ver você como presunto empacotado Pare de brigar, pense um pouco por favor Troque a arte da porrada pela arte do amor Pare de brigar, pense um pouco por favor Troque a arte da porrada pela arte do amor Mas nesse mundo em que vivemos, tem gente cruel Vou falar de alguns amigos que foram para o céu Só de pensar neles me dá vontade de chorar Foram sete amigos que se foi pra não voltar Shelly, Robinho, Educa, Tijere Joãozinho e Cláudio e o nosso amigo EP Esses amigos ficam no meu coração Porque eles que traziam a alegria pro morrão Vamos lá Pare de brigar, pense um pouco por favor Troque a arte da porrada pela arte do amor Bom dia de noventa É, nós, mané Pare de brigar, pense um pouco por favor Troque a arte da porrada pela arte do amor Valentão, você quer bater Vai ter que contar com a sorte Bom dia de noventa Inventaram a arma de fogo Não existe homem forte Master Mix Com deles no comando, ninja e a tauri Tem o Evilage e o Douglas DJ Eu sou o MC Bush e canto pra vocês MC Tag O, Edinho e B Tem o MC Renato, MC Pelourinho Sandro e Piau, Josi e Patrícia Balô Tem o MC do Charme imitando o robô Marinha e Mengô, que são sangue bom Resistência se uniu com Santos do Morro E para completar a nossa felicidade E para completar a nossa felicidade Patrick e menor cantam a realidade Master Mix Conta eles no comando, é que manda aqui Foi no Santos do Morro Os bala tão revoltado Darim, Fuxi e Thiago Uru e Luquinha bolado Também tem Fulmiga Bamba seu parceiro Tem Alex Magrão Que zoa o morro inteiro Jota Pelota A De Maia já é Com esses dois no comando O morro fica de pé Cosme é liou Que não sai da Cibuca Eu não posso esquecer O famoso Cabo Duca Pois quando ele bebe Pode crer que é aquilo Ele sai quebrando tudo Com Léo e Danilo Para completar a nossa felicidade Didi o Tava na custódia Agora tá em liberdade Mais ou menos assim Se liga amigo No que eu te falo Onde que a bala É do ser voltado De uma pracinha Que surgiu essa ideia Guerreiros fortes Que distrai qualquer galera Nós moramos No bairro de Santa Rita O nosso bonde Nos bailes sempre agita Comédia Facilão Tentou bater de frente Mas se liga Pode crer Eu vou achar pé quente Coitado do alemão Ele ficou no chão Revoltado Tomou conta de todo salão Não tente invadir Não tente invadir não É senão tu vai pro chão Irmão Saia da frente Eu vou achar pé quente Eu vou achar pé quente Em Santa Rita A coisa é diferente Se vacilar A bala vem na mente Onde se passa Só ver neguinho sinistro Em Santa Rita Para mim é um paraíso E os irmãozinhos Que deixou saudade Melói, Tiago, César Não tinha maldade Deus nos proteja Que tenham um bom lugar Mas conosco Sempre eles vão estar No baile a bala No corredor Joga no chão Os revoltados Vem curtindo esse som Equipe o vírus Obrigado Popo e a galera E o Nautier Curtimos a sua ideia Comédia Vacilão Tentou bater de frente Mas se liga Pode crer Reboa Chefe é quente Coitado do alemão Ele ficou no chão Revoltado Tomou conta de todo salão Não tente invadir não É senão tu vai pro chão Irmão Saia da frente Ponte de 90 Você está curtindo O Ponte de 90 Dia 90 Essa é a família Ponte de 90 O olhar, olhar Me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você Minha paixão Faço minha declaração O olhar, olhar Me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você Minha paixão Faço minha declaração Pois eu vi, eu vi O tempo se passar Vivi o tempo todo Pra te amar Te amar Você nem sequer me deu atenção Ou não Nem ouvi o que diz meu coração Meu olhar Eu dava pra você Você nem sequer se fez perceber Da existência da paixão Eu vivi, vivi o tempo a te esperar Se pudesse ao menos me notar Se pudesse ao menos me notar Dar um toque ou um adeus Desprezo foi que me deu o olhar O olhar, olhar Me fez apaixonar Essa é a família Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você Minha paixão Faço minha declaração O olhar, olhar Me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você Minha paixão Faço minha declaração Fui feliz Quando você se aproximou Vi naquele momento Um grande amor Que poderia começar Foi quando você veio a me falar Que amizade Que amizade Eu quis sentir Desde a primeira vez Que me vim O olhar, olhar Me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você Minha paixão Faço minha declaração O olhar, olhar Me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você Minha paixão Faço minha declaração Eu canto assim Porque estou na solidão Onde de noventa É nós, mamé É uma paixão Pra mim não pode acabar Algum dia Volto a me apaixonar Talvez pode até ser por você O coração e o destino É que vão ser Onde de noventa O olhar, olhar Me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você Minha paixão Faço minha declaração O olhar, olhar Me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você Minha paixão Faço minha declaração Onde de noventa Onde de noventa é nóis É nóis É nóis Essa é a onda Do bode do justo Essa é a onda Do bode do justo Bode do justo Vem Varrendo os alemãs Bode do justo É Bode de exposição Essa é a onda Essa é a onda Essa é a onda Do bode do justo Essa é a família Bode de noventa Bode de disposição Bode do justo Barrendo os alemãs, bonde do justo é Bonde de exposição Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz Paz puxar o lado A como é que se faz Bonde sinistro que te manda pra enfermaria Bonde do justo se une com a ilha de Santa Maria Disse a quantidade de ele faz cair no chão Não adianta o lado B, que é pura disposição O lado B vai pra vem, o lado A vai pra tá Não adianta o outro lado, é fraco demais É fraco demais Bonde de 90 Bonde do justo vem, varrendo os alemãs Bonde do justo é, bonde de exposição Bonde do justo vem, varrendo os alemãs Bonde do justo é, bonde de exposição Não adianta o lado B, que é terror Bonde do justo que te espancou Não adianta o lado B, que é terror Bonde do justo que te espancou Bonde do justo vem, varrendo os alemãs Bonde do justo é, bonde de exposição Bonde do justo véi, varrendo os alemãs Bonde do justo é, ponto de disposição Vou mostrar para menino e para o rapaz Paz me está ao lado, ah como é que se fala Onde sinistro que te manda pra enfermaria Onde do justo se une com a ina de Santa Maria Disse a quantidade de ele faz cair no chão Não adianta o lado B, que é pura disposição O lado B vai pra vem, o lado A vai pra tá Não adianta o outro lado, é fraco demais É fraco demais Onde do justo vem, varrendo os alemões Onde do justo é, onde de exposição Onde do justo vem, varrendo os alemões Onde do justo é, onde de exposição Não adianta o lado B, que é perro Onde do justo que te espancou Onde do justo que te espancou Onde do justo vem, varrendo os alemões Onde do justo é, onde de exposição Onde do justo vem, varrendo os alemões Onde do justo é, onde de exposição Onde de noventa é, nós, mané Onde do justo vem, varrendo os alemões Onde do justo vem, varrendo os alemões Onde do justo vem, varrendo os alemões